Fala turma, tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus, eu vim trazer mais uma novidade a todos vocês. Eu quero aqui trazer alguns esclarecimentos com respeito às parcelas que muita gente ao clicar tem uma surpresa. Então fica comigo aqui até o final que a gente vai estar fazendo um passo a passo dentro de uma conta ativa, tá? A gente não vai pintar a tela dessa vez para que a informação chegue com mais clareza para todos vocês. Então a gente está dentro do aplicativo do Auxílio Brasil, ainda não teve essa atualização. A gente também vai estar informando com respeito a essa mudança que precisa ser feita o quanto antes do Bolsa Família. Mas lá na frente a gente vai soltar esse vídeo e caso você tenha interesse também, por favor, deixe nos comentários que a gente vai explicar sobre também a convocação da averiguação e também sobre essa mensagenzinha que teve algumas alterações. E caso você tenha interesse, deixe aqui abaixo, beleza? Mas por que, Silvas? Olha só, março de 2023, cadeado aberto, benefício liberado, disponível para saque, já tem a data. E no momento que a gente clica, olha só a surpresinha, somente o valor de R$200. O que é que isso quer dizer? Será que quem é unipessoal só vai receber R$200? Teve alteração, o governo voltou atrás, agora quer pagar um valor menor? Bom, fevereiro, aqui está tudo certinho, janeiro também, tudo ok, porém, março ainda permanece este valor. É muito importante que o seu aplicativo esteja com esse V verde, tá? Mesmo ainda que esteja R$200, tem que estar verde, eu vou explicar para vocês agora. Mas antes, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, como falei no começo. Caso você tenha interesse em um outro título, dê sua opinião aqui abaixo, que a gente volta para esclarecer as suas dúvidas, tá? É muito importante. E se ao final do vídeo você gostou, não esqueça de deixar aquele joinha e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, beleza? Então, sem demora, vamos nessa. Bom, gente, olha só. Esse valor de R$200, porque é muito importante que esteja esse V. Esse V é como se fosse aí, quem utiliza o Instagram, quem utiliza o WhatsApp, sabe que esse V significa verificado. Então, quando estiver um V verde, está autenticado para você receber o seu pagamento. Só que você não vai receber menos de R$600. Se você tem filho menor de 6 anos, você também vai ter aquele adicional. Esse valor aqui de R$200 é apenas o adicional. Mas onde está o R$400 e o restante? Ainda vai chegar dentro do aplicativo, porque ainda não chegou. Porque esse aplicativo que a gente está utilizando ainda não teve atualizações corretas. Por quê? Porque está tendo ainda o remanejamento e também a limpa, que está tirando aquelas pessoas que não estão habilitadas para receber o benefício. E por isso, ainda não teve essa atualização dentro deste aplicativo, que esse é o aplicativo principal do governo, certo? Mas isso não vai impedir que você receba o seu benefício, pois a gente não depende desse aplicativo para receber. Dependemos da Caixa Econômica. Olha só, gente. Esse X1 aqui, Caixa Econômica Federal, que teve outras pessoas que falaram, Ah, Silvio, mas não tem nada a ver o aplicativo Auxílio Brasil, Bolsa Família com a Caixa Econômica. Bom, quem toma conta é a Caixa. Então, aqui está com problema, esse aplicativo está com problema e também o do Caixa tem. Só que o Caixa tem um pouco diferente, porque tem ali alguns erros, alguns problemas que estão acontecendo de propósito para muita gente ainda, que infelizmente não vai estar no programa. Mas aqui é importante isso aqui, tá? Você viu esse Vzinho, tá verde, tá mostrando R$200,00, mesmo que lá na frente, na tela inicial, quando a gente viu o cadeado, lá esteja mostrando uma outra data, fevereiro, por exemplo. Mas aqui dentro ele está assim, isso significa que você já está dentro do programa. Quem está com dúvida também com respeito a qual prazo, qual tempo que tem para receber o benefício, para ser aprovado, a gente vai estar soltando. Mas isso aqui, ó, isso daqui significa, sabe o que? Significa que você já vai ser contemplado, está contemplado a receber o benefício. Não se importe somente com esse valor de R$200,00, porque o restante vai entrar. Possa até que não entre, possa ser que não entre dentro do aplicativo, não mostra aqui para você. Mas uma certeza tem que vai estar na sua conta, na data que aqui está dizendo, ó, validade, vai pagamento dia 23 e até essa data o dinheiro vai estar na sua conta e você pode correr para o abraço e receber. Se você não receber, volta aqui e conversa com a gente, que a gente vai tentar te orientar e te ajudar de alguma maneira, tá? Então, gente, eu espero aqui ter te ajudado, tranquilizando o seu coração e tirando as suas dúvidas com benefício. É muito importante que esteja assim, ó, verde. Se estiver assim, ó, cinza, é um pouco assim, mais complexo, mas a gente consegue conversar com você e entender, porque cada problema é um problema. Mas o importante, se está verde aqui, ó, pode correr para o abraço, que você já foi contemplado. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus, e valeu!